Hoje a gente vai fazer um exercício sobre o que a gente aprendeu. Então só pra dar uma revisada, a gente viu da linha de data internacional, a gente viu do fuso horário, vimos das latitudes e longitudes, e agora a gente vai fazer um exercício. Ó, esse daqui é o mapa, certo? E nesse mapa tem duas estrelinhas. Uma é... Como é que é? Uma é Califórnia e a outra é... Não, uma é Los Angeles e a outra é Riad. Não sei como se fala esse negócio, mas tá. Tem essas duas e ele quer saber. Se eu quero viajar até Riad de Los Angeles, que horas eu tenho que sair pra chegar lá e poder dar uma caminhada e jantar? Então tá, vamos lá pro papel. É... Aqui nós temos o 180, que é onde fica a linha internacional de data. Aqui, então, olha, daqui até aqui é terça-feira. Aqui é meia-noite, aqui é meio-dia. E tudo daqui é segunda, tá. Se eu tô aqui e quero ir pra cá, Esse daqui é o meridiano 120. É o oeste. E esse daqui é o 45. Este. Espera. Oeste. Pronto, pra você ver que é o oeste. Então, vamos de... De 15 em 15... Ó, cada um desses é 15... 15 graus. Então, 15 graus, uma hora. Só que vamos ver, ó. Uma hora. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. São 11 horas daqui. Só que... Vamos contar por aqui, por fora, então. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, cinco. Só que cinco já tá terça. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze é meia-noite. E volta a ser segunda-feira. Meia-noite. Onze. Dez. Pera aqui. Meia-noite. Onze. Dez. Nove. Então. É um pouco estranho, né? Porque se você ver... Tá aqui. De repente foi... Tá em terça. De repente foi pra segunda. É um pouco louco. Mas tá. Então, tem 11 horas de diferença. Então, se eu saio daqui... Até aqui tem 11 horas de diferença. Então, eu quero chegar aqui... Que horas mais ou menos a gente almoça? Mas... Nove horas? Se eu quero chegar aqui... Se eu chegar aqui às nove horas... Então, eu tenho que chegar daqui... Quanto que é? Nove menos doze. Nove PM, né? Nove da tarde menos doze é nove da manhã. Só que como... É... É onze horas... É doze... É dez da manhã. Então, se eu sair dez da manhã... Eu vou chegar lá às nove da tarde. Vai dar de almoçar. E... Bom... Esse foi o... O exercício. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.